Baiano, nascido em Salvador, tem que ter um time de coração. Com certeza vitória. Quer me complicar? Já na família, o caso do Gabriel é mais dividido. Metade da família é vitória e metade é todo o time. Então, a torcida é grande para mim, ainda mais meu pai que me apoia bastante e sempre está perto de mim. Gabriel tem 20 anos e, apesar de ter nascido em Salvador, nunca jogou em um time baiano. Fez toda a carreira no Cruzeiro. Estou aqui hoje para vestir a camisa C e, se Deus quiser, um dia vai ser minha. O outro contratado do Vitória veio do CRB, mais um goleiro para o grupo. Caio Seco entra para brigar pela posição. Cheguei disposto a somar com os que você já disse aí. Também tem o Jefferson, que eu observei no treino ali. Estou aqui disposto a somar, buscar meu espaço junto com os demais e esperando sempre a minha oportunidade. Esperando sempre a chance de estar ali dentro como titular também. São duas apostas, ainda desconhecidos, para a torcida rubro-negra. Eu sou revelado pela categoria de base de Curitiba. Fiquei quatro anos lá. Saí, tive passagem no CRB, tive algumas experiências aí fora. A vontade do jogador é sempre estar jogando. Então, a gente vem para buscar essa oportunidade de estar atuando. Já Gabriel, no ano passado, disputou algumas partidas com o time profissional do Cruzeiro. Com características mais ofensivas, ele, inclusive, sabe balançar as redes. Eu sou um jogador que gosta muito de lançar, fazer lançamentos, deixar meus atacantes na cara o gol e, às vezes, fazer uns golzinhos também. Dois jovens, com contrato até o fim do ano. Mas, a depender do desempenho, o vínculo pode ser prorrogado. Só vai depender deles para conquistar a torcida, comissão técnica e diretoria. Com certeza, a oportunidade que o Vitória está dando para nós é grande. E a gente vai ter que dar vida, vai ter que lutar pela posição. E é para isso que a gente está aqui. E é para isso que a gente está aqui.